Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos falar de todos os conceitos envolvidos em reações de oxidação e redução. Vamos começar, então? A primeira informação muito importante sobre uma reação redox é que a oxidação e a redução sempre vão ocorrer juntas. Não existe oxidação sem redução. Não existe perda de elétrons sem que outra espécie esteja ganhando. Então, elas sempre vão acontecer concomitantemente. A oxidação vai acontecer quando uma espécie perde um ou mais elétrons no processo. Já a redução vai acontecer quando uma espécie recebe um ou mais elétrons durante o processo de oxirredução. E é importante lembrar que metais vão apresentar uma tendência a perder elétrons durante o processo redox, enquanto não metais vão apresentar tendência a ganhar elétrons. Tudo isso para atingir o octeto ou atingir a configuração do gás nobre mais próximo. Mas como a gente faz para identificar qual espécie está se oxidando e qual espécie está se reduzindo durante uma reação como essa? Nessa equação, nós temos o cobre sólido reagindo com oxigênio gasoso e produzindo óxido de cobre. Como nós fazemos para identificar primeiro se é mesmo uma reação redox e quem está oxidando, quem está reduzindo, quem está perdendo elétrons, quem está ganhando elétrons nessa reação? O primeiro passo é identificar o NOX de cada um dos elementos, tanto na parte dos reagentes quanto depois nos produtos formados. O cobre está no estado elementar e tem uma regrinha de que elemento no estado elementar tem número de oxidação zero. Ele está sozinho, não está formando composto com ninguém. Então, zero é o número de oxidação dele. O oxigênio molecular é a mesma coisa, ele não está formando ligação com ninguém, a não ser ele mesmo. Então, o estado de oxidação também é zero. Recomendo que vocês assistam o vídeo aqui do canal sobre cargas de íons e NOX de elementos em compostos. Vai ajudar muito a identificar o NOX aqui nessas equações do tipo redox. Do outro lado, nós temos o óxido de cobre. O oxigênio normalmente tem número de oxidação menos 2 em compostos. Ele só vai ter número de oxidação zero quando for elementar, que é o caso do O2 do lado esquerdo, ou então for um peróxido. Não é o caso, ele não é um peróxido. Então, o número de oxidação do oxigênio aqui é menos 2. Se ele é menos 2 e o óxido de cobre é um composto neutro, o cobre precisa ter número de oxidação mais 2 para que, somadas as duas cargas, a gente tenha uma espécie neutra. Vamos identificar aqui, então. Se o elemento cobre está indo de número de oxidação zero para número de oxidação mais 2, ele está sofrendo oxidação. Ele está perdendo elétrons, então ele está sofrendo oxidação. O oxigênio está indo de número de oxidação zero para menos 2. Então, ele está ficando mais negativo, ele está ganhando elétrons. Quem ganha elétrons está sofrendo redução. A espécie que sofre oxidação vai provocar a redução de uma outra espécie, então ela vai atuar como agente redutor. E aquela espécie que sofre redução vai provocar a oxidação de uma outra espécie, atuando, então, como um agente oxidante. Como na nossa reação redóxida a gente já identificou as espécies que estão se oxidando e se reduzindo, fica fácil da gente identificar agente oxidante e agente redutor. Como o cobre está sofrendo oxidação, significa que ele vai atuar como o agente redutor. Ele fornece elétrons para a redução do oxigênio acontecer. Por outro lado, como o oxigênio está sofrendo redução, ele é o agente oxidante do cobre, ou seja, ele está pegando elétrons do cobre provocando a sua oxidação. E no próximo vídeo, pessoal, nós vamos montar equações redox utilizando semirreação de redução e semirreação de oxidação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então, deixe o seu like e se inscreve no canal. Aproveita para ativar o sininho, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo!